Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Luciano Gomes, canal Pronto Falei, chegando com notícia exclusiva, direto do portal Diário do Transporte, Nova Itapemirim, Suzantur, anuncia a retomada de 28 linhas de ônibus interestaduais a partir deste mês de outubro. Olha, muita linha, hein? Quem estava reclamando da Nova Itapemirim, agora eu quero ver reclamar. 28 linhas só este mês de outubro, exclusivo. A gente traz para vocês logo após a vinheta. Solta aí! Oi, gente! Gente, antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu quero deixar um recadinho rapidinho a todos que estão colaborando comigo para o meu tratamento de saúde. Primeiro, eu quero fazer um agradecimento especial a todos vocês. Olha, gente, primeiramente a Deus e, em segundo, vocês. Vocês têm feito a diferença em minha vida neste tratamento de saúde. Eu ainda não estou muito bem de saúde. Está longe disso ainda. Todo dia eu tomo muitos remédios. Tenho que todos os meses fazer vários exames, ir aos médicos especialistas. Gente, vocês não fazem ideia como que está sendo a barra. Está sendo difícil. Mas não é impossível para Deus que eu, daqui a algum tempo, melhore. E eu vou melhorar. Eu tenho certeza, a fé e a esperança que eu tenho em Deus, tudo isso vai me fazer melhorar a minha saúde. Então, quero agradecer a cada um de vocês e, mais uma vez, fazer um apelo a você. Você que puder ajudar. Olha, meu pix é esse que está aparecendo na tela. Se você puder contribuir, qualquer valor que você puder, vai ajudar demais. Por exemplo, está faltando aquelas plaquinhas que medem a glicose. Acabou. E eu não tenho recursos para comprar. Aquelas plaquinhas são muito caras. Ah, Luciano, mas o SUS fornece elas gratuitamente. Fornece. Mas vocês não têm ideia a dificuldade que é para conseguir isso quando tem no SUS. Até porque eu tentei conseguir gratuitamente e não tinha. Não tinha. Então, tem que comprar aquelas plaquinhas para colocar naquela maquininha que mede a glicose. Eu tenho que medir pelo menos quatro vezes por dia. E eu não tenho dinheiro para comprar aquelas plaquinhas. E também remédios que já estão praticamente no fim. Então, gente, o meu tratamento, se não fosse vocês, eu não sei nem o que seria de mim. Porque os remédios não são gratuitos. Tenho que comprar as consultas. Tenho que pagar. Porque no SUS demora de um ano a um ano e meio. Então, faço aqui o meu apelo para aquelas pessoas de boa vontade, de bom coração, que estão em comunhão com Deus. Você que puder me ajudar, eu agradeço de coração. Você que já ajudou e vai continuar ajudando, eu agradeço mais ainda pela força, pelo apoio, pela caridade que vocês estão fazendo. Meus amigos, vamos aqui que a matéria é importante. A gente, operações são por meio de arrendamento. Foco de retomadas nessa fase tem sido para o Nordeste. A Nova Itapemirim Susantur de Santo André, São Paulo, anunciou nesta terça-feira, 8 de outubro, ao Portal Diário do Transporte, de forma exclusiva, a retomada em massa de mais 28 linhas de ônibus interestaduais. O foco nesta fase de reinício de operações de linhas que tinham sido paralisadas pelas antigas administrações é a região Nordeste. Os serviços ocorrem por meio de arrendamento judicial autorizado em 21 de setembro de 2022. E as retomadas são feitas de forma gradativa desde 4 de março do ano passado. De acordo com o diretor operacional da Nova Itapemirim Susantur, Júlio César de Assis, em entrevista ao Portal Diário do Transporte, Com este lote, o total de linhas reativadas passa para 101, o que significa 84,15% de toda a malha operacional correspondente a Itapemirim Caissara. Abre aspas. É a continuidade deste processo de implantação, de retomada e expansão das nossas operações. Fizemos a comunicação formal à ANTT da reativação de mais 28 linhas, com ênfase no Norte e Nordeste, neste mês de outubro de 2024. As datas precisas serão informadas de acordo com as liberações da agência. Com isso, serão 101 linhas reativadas num hall de 823, que já representam 84,15% de toda a sua malha operacional, explicou. Segundo a Assis, a frota soma agora 202 ônibus, e o crescimento tem sido como o esperado. Abre aspas. É importante lembrar que em 4 de novembro de 2024, a Susantur fará 20 meses de operação à frente deste projeto de reestruturação das linhas Guichês, Marca e da Imagem da Itapemirim. Durante esse tempo, a empresa já soma 202 ônibus na sua frota operacional. Em menos de dois anos, estamos retomando um atendimento que abriga uma história de mais de 70 anos. Fecha aspas. Disse o gestor. Para o diretor operacional, os serviços têm sido bem avaliados pelos passageiros. Abre aspas. A retomada está sendo feita de maneira consciente, com os pés no chão e de maneira acertada, no ritmo esperado. Por esse motivo, o crescimento tem sido sustentado e cada vez mais passageiros em todo o Brasil estão voltando a andar de Itapemirim. São ônibus novos, zero quilômetro ou seminovos, frota com qualidade, motoristas e demais colaboradores treinados para atender muito bem. A satisfação sobre nossos serviços supera as demais empresas. E isso fica claro pela procura cada vez maior pela nova Itapemirim Susantur. Mesmo com outras empresas fazendo trechos semelhante. Disse, fecha aspas. De acordo com a Nova Itapemirim Susantur, ao portal diário do transporte, passam a operar, a partir deste mês de outubro, as seguintes ligações. Terezina, no Piauí, Belém do Pará, via Bacabal, no Maranhão. Rio de Janeiro, Marataízes, Espírito Santo, via Campos dos Goitacazes. Campos dos Goitacazes, Cachoeiro de Itapemirim, via Mimoso do Sul. Campos dos Goitacazes, Cachoeiro de Itapemirim, via Atilho Viváqua, também no Espírito Santo. Campos dos Goitacazes, Muqui, via Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo, São José dos Campos, via Aparecida, em São Paulo. Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, via Governador Valadares. Brasília, Distrito Federal, Belo Horizonte, via Curvelo. Alegre, Espírito Santo, São Paulo, via Itaperuna, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Ipú, no Ceará, via Teresina e Guaraciaba, no Ceará. Rio de Janeiro, Feira de Santana, via Governador Valadares, em Minas Gerais. São Paulo, Fortaleza, no Ceará, via Barro, no Ceará. São Paulo, Juazeiro do Norte, via Barro, também no Ceará. São Paulo, Governador Valadares, via Caratinga, Minas Gerais. São Paulo, Caratinga, via Muriaé, Minas Gerais. São Paulo, Muriaé, Minas Gerais, via Leopoldina, também em Minas. Salvador, Bahia, Recife, via Palmares, em Pernambuco. Timbaúba, Pernambuco, São Paulo, via Surubim, em Pernambuco. Campina Grande, na Paraíba, Rio de Janeiro, via Caruaru, Pernambuco. Salvador, Bahia, Sobral, via Fortaleza, no Ceará. São Paulo, Carindé, no Ceará, via Picos, no Piauí. São José dos Campos, São Paulo, Itaubim, Minas Gerais, via Governador Valadares. São José dos Campos, Teóflotone, via Governador Valadares, Minas Gerais. Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasília, DF, via Sete Lagoas. Rio de Janeiro, Anápolis, em Goiás, via Brasília, DF. Juiz de Fora, Minas Gerais, Florianópolis, via Joinville, Santa Catarina. Salvador, Bahia, Recife, Pernambuco, via Paulo Afonso, na Bahia. Então, pessoal, essas são as linhas, as 28 linhas, que serão retomadas agora em outubro deste ano ainda, pela nova Itapemirim. A minha frustração fica por conta da linha São Paulo, Belém do Pará e Rio de Janeiro, Belém do Pará. Bom, todo mundo deve ter ficado frustrado aí com o não retorno dessas linhas, mas, conforme a matéria, já chega aí a 101 linhas reativadas. Está mais perto do que longe a reativação também dessas linhas ligando o sudeste ao norte, no caso, São Paulo, Belém, Belém, São Paulo, e Rio de Janeiro, Belém, Belém, Rio de Janeiro. Bom, é muita alegria que nós anunciamos para você, fã, admirador, da Amarelinha, a retomada dessas 28 linhas. 101 linhas no total a partir de agora. Agora, vamos aguardar quando, o dia e o horário que essas linhas vão retomar agora em outubro. Por hoje é só. Meu muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.